Boa tarde, pessoal! Bem-vindos de volta ao meu canal. Eu me chamo Jaísa Magalhães e hoje vamos falar da maravilhosa Dream Queen da Lula. A Dream Queen da Lula, quando eu comprei, eu assim, fiquei meio na dúvida se comprava ou não, mas estava na promoção, ficou muito barato. Eu comprei ela no ano passado, na Black Clider, ficou muito barato, então eu comprei e lavei o cabelo a primeira vez, lavei o cabelo a segunda vez e venho dizer, venho falar aqui pra vocês o que eu achei dela no meu cabelo, né, claro. Olha o cabelo, pessoal! Vou mostrar primeiro o cabelo. Passei ela no cabelo, claro, e eu não tenho o shampoo da linha, eu não tenho o condicionador da linha, então passei só a máscara da Dream Queen. Vamos falar especialmente do cheiro. Gente, pessoal, que cheiro maravilhoso! A Dream Queen me surpreendeu exatamente por esse cheiro maravilhoso. É um cheiro assim, meio cítrico. Um cheiro que lembra laranja, um cheiro assim que lembra coisas cítricas. E o que mais eu tenho pra falar dessa máscara? Todas as máscaras da Lula, não é segredo pra ninguém, que parecem manteiga, né? A gente passa no cabelo e parece que o cabelo derrete. A cor dela é uma cor creme. Vou falar cor creme, né, gente? Mais puxado para o amarelo. É uma cor creme. Eu achei, assim, que no meu cabelo, maravilhosa. Gente, a primeira vez que eu usei, eu não tive esse, assim, não deu aquele, aquela sensação de que ficou maravilhoso, porque eu passei rápido no cabelo, eu, assim, eu acho que eu não condicionei, dessa vez eu condicionei, eu passei um condicionador no cabelo. Olha, pessoal, eu tô achando, eu, é claro que o cabelo também tá muito diferente, né, que eu usei ela a primeira vez no ano passado, né? E agora o cabelo tá mais cacheado, então, assim, já tem uma visibilidade melhor dos cachos. Então, tudo é diferente quando passa o tempo, quando temos mais coisas, assim, pra falar. Particularmente, eu amo os produtos da Lola, particularmente, tá, gente? Então, assim, o primeiro produto da Lola que eu usei, eu acho que foi, acho não, foi o hidratação da Lola, aquele banana, né, da etapa de hidratação, e o olhinho também, o pinga da Lola eu usei, e eu amei, né, então, já me apaixonei por aí, o cheiro, a textura. Gente, parece manteiga no cabelo, e o meu cabelo simplesmente ama manteiga, simplesmente ama manteiga, porque o meu cabelo é extremamente ressecado. Vocês veem o meu cabelo assim, mas... Vocês veem o meu cabelo assim, mas o meu cabelo é extremamente ressecado. O meu cabelo só fica assim quando eu lavo, gente. No outro dia, pode ser que o day after fica bom, mas eu sou aquela pessoa que eu durmo e me mexo pra cá, me mexo pra lá, me mexo pra... Eu rolo na cama toda. Então, assim, o que que eu vou falar do que eu achei? Os componentes dela, no meu cabelo, deu mais etapa de reconstrução, e eu acho que foi mais reconstrução, não foi, assim, hidratação, como está escrito na máscara. A máscara está escrito, Dream Queen, máscara super hidratante para cabelos com grandes problemas, e para aqueles cabelos que não querem ter problemas. Lola criou Dream Queen, para cabelos secos e rebeldes, que precisam de calmaria, mas não se enquete. Se você tem cabelos comportados, você também poderá usar e abusar para manter a sua bela cabeleira. Máscara super hidratante. Então, pessoal, eu, assim, eu achei que não tem necessidade de passar condicionador no cabelo. Mas o meu cabelo é um dilema, gente. A máscara pode ser boa... Pode ser uma máscara muito, muito, muito boa, que está escrito que não precisa passar condicionador, mas aí eu passo a máscara no cabelo. Algumas eu realmente percebi que dá certo sem o condicionador, outras não dá certo. Essa foi uma que o primeiro teste que eu fiz, que eu faço vários testes, né? Eu usei ela duas vezes. O primeiro teste que eu fiz com ela, eu não usei condicionador, para ver como ficaria o cabelo. Dessa vez, eu usei um condicionador, que eu tenho em casa mesmo, um outro condicionador de outra linha, e eu achei que o cabelo ficou melhor. Pessoal, olha como é que ficou o cabelo. Ficou um cabelo brilhoso. Ficou um cabelo mais definido. Bem mais definido. Os cachos já estão tendo uma definição própria, né, pessoal? Eu não sei fazer, assim, finalização elaborada, como as blogueiras. Então, assim, para mim, vai ser muito difícil manter o cabelo cacheado, porque eu não sei finalizar o cabelo. Estou aprendendo aqui com vocês, porque eu pego dicas de uma, pego dicas de outra. Eu nunca soube cuidar do cabelo cacheado. Era por isso que eu alisava, gente. Porque eu nunca soube usar o cabelo cacheado. A máscara Dream Queen, para mim, entrou no... na etapa de reconstrução. Eu vou usar ela na etapa de reconstrução. Não vou usar na etapa de hidratação. Mesmo porque... Eu tenho várias outras máscaras, né, para usar. Usei ela duas vezes. Ela é um pote de 450 gramas. A embalagem é reciclável. É um produto vegano. Não faz testes em animais. E o cheiro, gente? Eu acho assim... Que os produtos da Lola... Teve, eu acho que só um, que eu não achei que o cheiro foi lá aquelas coisas, né? Mas, assim, a maioria dos produtos da Lola, o cheiro é muito bom. O cheiro é muito gostoso. Vale a pena, pessoal, vocês, assim, terem em casa um produto da Lola. Porque, ó, é um produto vegano, vegano, cruete free. E é uma beleza consciente. Feito com empatia e responsabilidade. E as embalagens são recicláveis, gente. Meu sonho é ir numa loja da Lola. Meu sonho, assim, ir numa loja da marca Lola mesmo. Porque quando eu vou na cidade vizinha que eu moro, tem as máscaras da Lola, mas não é a loja própria da Lola, né? Da marca Lola. É um salão que vende produtos de cabelo. Pessoal, antes de eu conhecer a marca Lola, eu acho que eu já ouvia falar, mas não conhecia. A marca Lola, ela é nota 10 pra essa marca. Todos os produtos que eu passei no meu cabelo, super se deu com o meu cabelo. Gente, é só vocês olharem o cabelo. Eu acho que o cabelo fala por si só, né? É claro que eu passei um finalizador, né? Que eu não fico sem finalizador. Ó, duas coisas que é muito difícil eu ficar. Sem condicionador e sem finalizador. Então, assim, é claro que também vamos abrir aspas pra dizer que o finalizador é muito bom. Mas a máscara, gente, super desmaiou o cabelo. Super, assim, fez uma hidro reconstrução maravilhosa. O cheiro é muito bom. Você vai passar essa máscara no cabelo e você vai gostar porque o cheiro é maravilhoso. Sem contar o jeito que você pega. Pessoal, ó, parece que o cabelo tá tão macio, tão macio. O sensório motor do cabelo, o sensório, o sensorial do cabelo, onde que eu achei sensório motor, né, gente? É, isso aí vem da pedagogia. O sensorial do cabelo dá aquele toque tipo que tá como se o cabelo estivesse aveludado. Pessoal, o cabelo não ficou super alto, nem baixo. Ficou num volume que eu gosto, num volume muito bom. A cor está perfeita. E, assim, as máscaras da Lola são conhecidas por ser manteigas mesmo, né? Eu não sei qual é a composição que eles colocam dentro que fica tipo manteiga mesmo. E é isso, gente. É o que mais falar dessa máscara, né? É uma máscara que... Agora que eu vi a frase que está escrito nela, que eu disse que a Dream Queen era a única máscara que não tinha nenhuma frase, né? Super engraçada, que é tipo um trocadilho. Trocadilho. Ai, gente. A dicção hoje não tá boa, não. A máscara Dream Queen da Lola está escrito do lado. Agora que eu vi, escolha... Pra vocês não vai dar pra vocês verem, né? Mas é escolha ser feliz. Olha, praticamente eu achei que ela salvou o meu cabelo. Aqui tá um calor, gente. Na minha cidade tá um calor. Quente, quente, quente. E ela foi uma máscara que eu passei no cabelo e... Porque eu lavei o cabelo hoje. Eu passei no cabelo, fui retirar debaixo do chuveiro. E uma máscara muito boa que eu achei que desmaiou o cabelo. Eu usei o condicionador e só melhorou o resultado. Porque Lola é tudo de bom. Porque vocês precisam conhecer Lola. Porque tem a máscara Morte Súbita que eu amei. Tem a máscara Hidratação de Banana que o cheiro é maravilhoso. Não tem como não gostar. Gente, a marca Lola eu recomendo que todos conheçam. Porque assim... O único problema é o custo-benefício. Porque eu acho que a máscara da Lola deveria ser um pouco mais em conta. Mas eu não sei também, né, gente? Como é um produto vegano, eu não sei, assim, se demanda muito... Como é que fala? Custo-benefício pra criação de produtos veganos. Eu não sei como é que funciona. As embalagens são recicláveis. Dá pra você lavar depois e usar em casa ou pra guardar alguma coisa. Com certeza eu vou usar essa embalagem depois. Então, assim... São produtos bons. Nessa máscara, se eu não me engano, eu paguei R$20,00 nela. Se eu não me engano. Mas eu comprei na promoção na Black Friday do ano passado de novembro de 2022, né, pessoal? Então, assim, eu não sei quanto que tá agora. Mas você não paga mais de R$30,00, não. Imagino eu que seja R$26,00. Mas é um... Lembrando que é R$450,00 gramas. Existem máscaras por aí que a gente paga mais de R$30,00 e é apenas R$250,00. Então, assim, é um produto que você vai ter por muitos e muitos anos. Principalmente que entra na etapa de reconstrução e você não vai tá fazendo reconstrução todo final de semana, né, gente? Eu faço reconstrução de 15 em 15 dias no cabelo. Então, assim, é claro que cada cabelo é um cabelo. Meu cabelo não tem muitos danos. Meu cabelo nem danos tem, na verdade, né? O único problema do meu cabelo é que ele é extremamente ressecado. Meu cabelo não tem grandes danos porque o meu cabelo, pessoal, eu tô tentando deixar ele ao natural. É, se eu quisesse deixar ele do lado, né, eu já tinha que ter feito essa finalização antes. Mas, como eu estou tentando deixar o meu cabelo natural, ele não tem, assim, grandes danos, né? Não vai ter, assim, danos extremos. Então, assim, reconstrução eu faço de 15 em 15 dias porque eu uso coloração no cabelo. Se eu não usasse nenhuma tinta no cabelo, eu ia fazer reconstrução uma vez no mês. E é isso aí. Eu me apaixonei pela marca Lola mesmo. Não tem como negar. Eu já amo. Já quero levar a marca Lola pra vida. Aconselho vocês a conhecerem pelo menos uma máscara da Lola. Vocês vão gostar muito. E até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Beijos e tchau! Bora testar a drink win da Lola. Bem, gente, é a segunda vez que eu tô usando, né? Pra mim, ela entrou na etapa de reconstrução. Olha. O cheiro, gente, que delícia. Que delícia. Abaixei rapidinho pra pôr ali. Que delícia é o cheiro. vamos enluvar bem nas pontas. As minhas pontas, pessoal, não são muito danificadas porque eu não faço química, né? Não faço química no cabelo. Tô passando pela transição, então elas não são muito danificadas. Mas, gente, é uma manteiga no cabelo. É uma manteiga mesmo. E o cheiro, que cheiro maravilhoso, pessoal. Que cheiro super